Muito bem, meus amores, porque vamos agora, encerrou a nossa votação, a nossa votação virtual e vamos começar a fazer agora a ligação com as salas, inclusive a sala da apuração. O que é? Está entrando o pessoal? Como é que está da parede? A galera da Itapé, vai continuar. O que é? Não é ligado já nas salas, não? Pois vamos, pessoal, acompanhado aí nas salas, conversar, mandar o zap para as outras salas, para que o pessoal possa acompanhar já já o processo. E aí, o que é que é a primeira coisa? Ups, falha técnica aqui. Gente, nós, esse é o momento histórico, realmente histórico. Todos vocês sabem que foi o ano todo, né? Nós estamos agora no final de novembro, começamos um processo de filiação, teve um prazo de filiação. Teve um prazo para as companheiras atualizarem seus dados. Teve um prazo de credenciamento. Teve um prazo para fazer reuniões. E foi com muita reuniões. E foi com muita reuniões. Dois dias, mil oitocentas e oitenta e duas delegadas. Mil oitocentas e oitenta e duas delegadas. Passando pelas salas. E não teve... Eu sei que esse momento aqui de abrir a nossa votação, todo mundo está aqui ansioso, Mas, pra mim, também o grande marco histórico foi ontem à noite. Sexta-feira, nove horas da noite. Numa enquete de Zoom, setecentas mulheres voltando. Uma coisa que hoje, numa mediação de grupo, Tinha gente com o celular ligado, E era lavando roupa, E era cozinhando, E era cuidando de menino. Então, eu acho, era trabalhando ainda nos seus próprios... Ou, não que isso não seja trabalho, né? Nos trabalhos remunerados da vida, Nos escritórios, tudo. E aí, e aí, a gente... Depois disso tudo, chegamos aqui. A equipe liderada pelos professores, Fábio Mendonça, Daniel Alves, E a nossa querida Denise, Que se incorporou a gente, Ela que vim... O pessoal... As mulheres já estavam perguntando, Denise, Se era você que vinha fazer a nossa curação, E aí, agora... Sem mais... As delongas passam pra você conduzir a nossa... A coração lá, desde já... Deixo o nosso agradecimento do PT enquanto todo, Desse mulherinho todinho que tá no Brasil todo, Participando... Para vocês, que se dedicaram muito, 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 muito... E mostra o que significa Universidade Pública, Que olha aí, ó... Deu super certo! Aqui tá dando certo! Mais de 56 mil pessoas já votaram nesse processo. E hoje, Essas 1.882 companheiras tiveram a possibilidade. E aí, passo pra você, Denise, Pra que você possa conduzir a nossa curação. Aí, é... Boa noite, pessoal! Bom dia, bom dia, bom dia, Eu queria agradecer também, Em nome do laboratório, Em nome da equipe nossa, O trabalho que eu tenho realizado pra vocês, Em todo carinho, E eu, aqui no grupo de mulheres, Fazer também presteira As mulheres do Brasil, né? Então, vamos levar a continuar nesse nosso trabalho, Pra gente realizar agora a curação, No nosso encontro nacional de mulheres. O nosso trabalho de mulheres, Que é realizado hoje, No dia 27 de novembro, Em 2019, Na década de Brasília, E o nosso sistema é totalmente computadoritável. Vamos realizar agora a curação dos pontos. É um procedimento totalmente letrônico, Vamos realizar a computação arquitografada, E agora a computação arquitografada, Nós realizaremos a computação dos pontos. Vamos contar mais sobre o trabalho. Em alguns segundos teremos, Vamos, vamos para o resultado. Para escolha da candidatura, Temos 1.325 votos, Para o número 280, Anny Moura, 91 votos, Para o número 620, 1.6, 223 votos, Para o número 790, Mariana Janeiro, E 6 votos, Em branco. Para escolha da delegação, Temos 1.329 votos, 1.329 votos, Feminismo Electoral, 88 votos, 1.329 votos, Feminismo para tempo de guerra, 222 votos, Para o número 290, Feministas, Feministas, Para a luta para derrotar o artesmo, E 6 votos, Em branco. Esse é o resultado final, Para o Código Nacional de Mineris. Parabéns a todas. 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 Mas eu quero pedir permissão de vocês agora, Para juntar minha chapa aqui. Mas eu quero agradecer muito essa... Parabéns a todas. O que é isso? 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 O que é isso?